Ele Sabe Ela passa e o tempo faz parar Quando fala é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra mostrar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo que faz bem ao coração Quando bater na porta deixe entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar No mundo da lua tudo vai ficar Um sorriso pra te convencer Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo que faz bem ao coração Ele é tudo que faz bem ao coração Ele é tudo que faz bem ao coração Ele é tudo que faz bem ao coração